Olá! Quem vos fala é Idun, e bem-vindos a mais um episódio de Senua Sacrifice. Lembrando que são vods e reprises que são passados em primeira mão na minha live. Se você quiser ver logo, rápido, pode vir e seguir lá, que vai estar na descrição, ou pode simplesmente estar assistindo no YouTube sem nenhum problema, só que mais demorado. Como são vods, tem pouca ou nenhuma edição e podem ser gameplays um pouco mais longos. Aproveita, se inscreve, me segue, curte, me segue lá na Twitch e também nas minhas redes sociais, tudo aí na descrição. E também assista os outros episódios, que é muito interessante, então você vai viajar na história. No último episódio, ao que parece, o desafio foi grande demais e nós tentamos enfrentar o gigante do portão e perdemos a nossa espada e fomos, talvez, afogados. Será que o desafio é grande demais? É, encontramos o gigante! Mais uma vez, eu estava cada vez mais impregnado nela, mais revoltos e almas perdidas. Ela sonhou sobre isso antes. Dizem que sonhos são os visões de nossas memórias, pensamentos e medos vistos pelo nosso olho. Que réu é? Um mundo moldado pelos pesadelos de sua nua? Caramba, me afoguei? Morri de novo? Onde que eu morri? Ela é do bem? Não sei, eu acho que ela é bem humana, sabe, Death? Ela é humana. Gêmeo quando acordando, somente gêmeo que o nosso olho interior cria pra gente. Talvez seja por isso que você chamei de novo. Pois se você acredita que a realidade é uma distorcida, você deve aceitar que a sua pode ser. E aí, Juninho? Tudo bom e bonito! O que é essa voz falando comigo? Ela falando! Ela falando! Tá vendo? Não é ela mesma falando! Ah, é um espelho. Mas ela tá se vendo no espelho falando com ela mesmo, tá vendo? Tá vendo? Você falhou. Quebrou a espada! Dave, você tá numa luta e... Nossa, ela pegou o fogo e botou no próprio rosto. É uma marca da luta dela, né? Boa tarde, Juninho. Eu tô bem, e você? Não desiste, Senua. Você não é tão 30 anos para fazer isso. Ou então nos preocupa do que a gente, a resposta honesta... Não desistes que não daremos dar a pergunta sobre a pergunta. Às vezes a resposta fica na memória. Ou seja, a sensação. A música. Não desiste. Não desiste. Não desiste. É verdade. Não desiste. É verdade. isso parece que ela meio que apagou porque você tá dormindo só só quatro horas o judinho por causa do black desce da certeza cara é meu ipg faz isso com você eu que tem isso aí senoa vamos lá caramba ela não vai ser um gigante eu adoro dormir como é bom tá descansado eu caí da ponte né Achei que tinha que dar água mas eu não caí não tô vivo oi juninho ou você tem vida social ou você joga em mim RPG não dá para ter duas coisas você não dorme nunca você não vive nunca entendeu caramba eu tô muito da merda é mas é isso aí é importante não desistir caraca você vê que o jogo você sente a viagem da senoa sabe você sente a confusão dela o o desespero essa coisa das vozes falando as coisas para ela é deixa dizendo para ela que ela não é nada que ela não vai conseguir entendeu é bem louco você sente muito o que a senoa sente sabe isso é bem legal que eu quero difícil é isso é modo de rascore mesmo em mim RPG e e festa a vida social não são para uma pessoa só ninguém aguenta isso não dá para continuar daqui não é aqui que eu tenho que ir não então ah não achei que eu daria melhor a pessoa jogar outlast 2 eu não consegui jogar nem o primeiro eu já fiz live de outlast já só que o cagaço foi imperial entendeu eu não consegui nem continuar é então teria que por aqui mesmo nossa eu vim por água ali à toa e que que é isso tem uma luz dançando ali ou lutando caraca meu se não é se não é o telefone é o dílian é você meio que conclui que a luz é sempre a coisa boa né e aí a avó estão falando é o dílian é ele cuidado é um truque e aí não é ele é o dílian deve ser o dílian só pode ser o dílian e aí a senoa não sobe nenhuma pedra e deus que eu falo se você quer um jogo mais para curtir a história sentir o psicológico entendeu aí é um jogo pra você mas se você quer um monte de ação suspense terror colecionar essas coisas que você não não tem eu quero ver uma sua conclusão posso fazer uma conclusão sim o cara é um estilo de jogo que eu gosto entendeu eu gosto de jogos cinematográficos você que você tem muita história que de bombardeio você de informação eu gosto desse tipo de jogo entendeu mas eu acho que não não vai ser todo mundo que vai gostar antes de conhecer ele ela não estava bem ela só amadurecei somente quando ela se aventurava sozinha coletando lenha em elas tá contando um pouquinho mais da história dela tá falando que ela é uma pessoa ela era uma pessoa ela era uma pessoa sozinha né sem ninguém ai meu deus a escuridão de novo eu tô sem espada não tem como lutar tô super fraca é né é bom né def mas acho que sim é acho que a maioria vai até curtir assistir o o seno o hellblade né seno essa que faz mais assistir do que jogar em si mas ele é bom cara eu acho ele muito bom ele é muito bonito também e jogo que é bonito assim você fica logo com os olhos regalados dá um prazer de olhar tá entendendo um jogo que dá um prazer embora isso assim antigamente não fazia não tinha jeito né jogos antigos não tinham como ter um super gráfico entendeu e se era já colorido a gente ficava super feliz entendeu e eu me lembro que muito tempo teve aquela batalha de que o jogo ele é bom ou ele tem gráfico só gráfico bom entendeu e eu tenho certeza que o seno vai entrar nessa discussão porque esse jogo aqui não é pra todo mundo entendeu não é pra todos os tipos de jogadores e eu não tenho a menor ideia do... ah ali ó como eu tava falando tipo a luz é sempre ligado a uma coisa boa uma coisa que te traz a felicidade a escuridão aqui como vocês podem ver é o mal e a luz é o bem então a luz só poderia ser o Jillian é uma um reflexo do Jillian sei lá é Jillian é o nome dele né eu tô falando Jillian aqui mas eu não sei se é isso mesmo mas tudo a gente sabe é que elas tiveram uma história e ela teve ela fez ela cometeu os pecados nada vive aqui nem mesmo você não faz sentido eu já tô em Helheim já acho que sim né porque eu cruzei os portões né eu cruzei o portão dela da Hel Hel era filha de Loki com uma gigante né na mitologia nórdica tem muitos seres bizarros que nascem de deuses com alguma coisa tipo o Odin teve teve não foi o Odin foi o Odin o Loki não lembro algum deus aí que 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 teve uns coisinha aí com um cavalo aí e nasceu Julepni sabe que deu de presente pro Odin eu tava falando ele está lá ele está morto tá contando como a gente se conheceu né ela tinha uma paz que ela tinha uma vida bem bem solitária pelo que falou o pai o meu pai de alguma forma de me maltratar sei lá porque falou que meu pai não não deixava que eu saísse muito que eu só saía para cortar lenha é pegar ervas e não a gente fundiou com esse Odin e ela se apaixonou imediatamente por ele né caramba a música mudou é o Odin exatamente o que eu tô falando não é muita ação não tem muita coisa para fazer não tem não tem puzzle assim tem puzzle tá tem puzzle não tem parkour você não tem que passar obstáculos você não tem colecionáveis você não pode pular voar voar sei lá tocar magia entendeu você só luta em momentos específicos sabe então não é muito é não é de muita de jogar assim entendeu é mais de ver mesmo sentir cara é um jogo psicológico é igual aqueles jogos de a escuridão de novo é igual aqueles jogos de de que você tipo até o teu teu que você só você o jogo todo você só responde perguntas e tudo mais são jogos para você sentir a emoção do personagem entendeu sentir a história contada por um jogo sabe não sabe você é um górdia que mata tudo que a senua ela é totalmente humana pela que tá contando aqui ela fez um monte de merda na vida dela fez muita merda na vida dela entendeu e ela não é nenhuma super heroína sabe ela é tem as fraquezas dela tem os medos tem as vozes sabe ela é muito humana e isso é muito legal eu gosto muito disso quando eles fizeram o remake do do da lara croft é que você que ela não deixou de ser uma super um homem entendeu deixou de ser uma super mulher ficou uma mulher totalmente humana que supera as piores merdas do mundo não é uma super heroína mesmo assim ela vence e acho que é muito mais legal quando você não tem é você não tem tudo na mão pra vencer entendeu e ainda assim você vence sabe um filme seria muito bom em df um filme seria muito muito bom um livro caraca eu leria um livro disso aqui ó na hora mano só vender que eu tô comprando é tá eu tô andando pra cá mas eu não sei se é pra cá não tá eu tô simplesmente seguindo o meu coração o dílian é o meu coração desculpa God mas aqui no jogo dílian é o meu coração entendeu eu tô seguindo meu coração cara eu espero que seja pra cá eu já fui para o caminho errado ali da outra vez já comecei diretamente para o caminho errado que eu fui ali para o mar eu achei que sei lá a gente nadaria pegaria um barquinho não sei cara por favor meu coração meu coração me indique o caminho certo mas vamos vamos apreciar a paisagem pode até ser que a gente esteja aqui um bom tempo andando mas cara olha essa vista olha essa vista cara eita eu corri normalmente ali não cara tem muito barco aqui quebrado eu fico perguntando o que isso quer dizer exatamente dá uma corridinha aqui eu não sei se tem problema correr né sei lá tô machucada né mas é bom dar uma coisa né porque eu tô demorando horas aqui ela imitou a professora sua própria dança secreta viu ela ela sabe ela admirava o dílian entendeu e ela tinha uma vida sozinha recusiva entendeu aí ela viu uma pessoa alegre livre né provavelmente né se apaixonou na hora vou dar uma corrida aqui cara eu só espero que eu não esteja aqui olha ali ó não tô no lugar certo ai é outro a minha visão tá turva eu achei que fosse uma outra visão mas é um truque viu ó tem umas vozes que são maldosas sabe algumas que são algumas dizem e tentam me ajudar outras são maldosas outras tentam me consolar sabe é bem louco é porque o jogo não legenda né esse que é o problema ele não legenda todas as vozes cara é o que eu tenho é o que eu tenho é tudo que eu tenho se eu não acreditar eu não serei nada entendeu ai meus olhos what o que nossa cara que lindo parece que eu meio que voltei no outro tempo talvez não sabe como ele dança deixa eu botar aqui porque eu quero ver uma tirar uma print aí dito para o episódio só para ficar uma de print maneira gente o que que tá acontecendo quase fiquei cego agora pois é as trevas deixa você cego né só dizendo aí parece que a gente tá onde a gente onde a gente tá muito bom para ser verdade acho que pelo menos a gente curte curte o momento enquanto a gente pode e aí e aí Jetson você não deve tá entendendo nada né quando a gente do nada brotou eu não morri não eu não morri eu não morri não eu vim parar aqui entendeu eu vim parar aqui porque eu não sei mas parece mesmo um paraíso né cara mesmo que não seja real mesmo ah eita ela tá indo sozinha mesmo que não seja real não importa cara eu vou conhecer vou curtir esses momentos lavou embaixo do sovaco Jetson embaixo dos pés atrás das orelhas cara dá para tirar uma quando a gente conheceu o Jillian eu acho quero ver o Jillian que lindo gente que lindo que lindo tá lembrando que na mitologia nórdica os vikings as mulheres as mulheres também lutavam tá na mitologia nórdica não as os vikings eram todos homens entendeu as mulheres não ficava só em casa costurando tá entendendo as mulheres participavam ativamente de batalhas por isso que não é estranho o Jillian falando para mim vamos se junta entendeu vamos ser guerreiros também entendeu de quem você é tava tão bom tava tão lindo tava tão lindo a gente não vai mudar até a morte não vai mudar não vai mudar Isso aí, isso aí Senoa, manda ele calar a boca. O problema é que agora a gente não tem mais espada, né? É você. A dublagem, né? Essa parte é muito caprichada. E é tudo captura de movimento, né? A Senoa, vocês procuram a imagem do Senoa do Hellblade. Vocês vão ver que tem imagens da menina que foi moldada o rosto e a menina que fez a... que atuou como a Senoa, né? Fez a... como é que fala? É, captura de movimento, né? Isso aqui é onde eu estava? Onde eu vivi, talvez? Nada vive aqui. Ela encontrou ele na árvore. Ela encontrou ele na árvore. Ué, como é que eu subo aqui? Ah, opa, ilusão. É ilusão? Impressão minha. Eu tinha impressão que era uma ilusão. Ah, aí, ó, tá vendo? Não, não. Ilusão. É impressão minha. Ah, mas como é que eu subo aqui? Ah, eu tenho que dar a volta. Caramba, Senoa. Pula ali as pedrinhas. Ah, tem outra pedra da conversa ali, ó. Da história ali. Ah, eu não posso chegar até a árvore. Eu encontrei o Jillian. 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 É Jillian ou Jillian? Caraca, eu não lembro o nome de ninguém aqui. Gente, uma horinha só de jogo, tá? Eu falei pra vocês que eu vou fazer uma livezinha só de uma hora. Cai? Peraí. Eu caí? Eu caí? Ah, não me assusta, Jetsu. Eu vou ver se eu gravo uma horinha só aqui na live, tá? Porque se não fica muito difícil eu upar no YouTube depois. Sério, eu tô acho que há uns três dias tentando upar todos os episódios. Eu vi que você... Oh, Jetsu, que você tava curtindo, mas você perdeu uma live minha. Você pode ir lá no YouTube assistir, tá? Que eu já tô upando. Tô tentando, né? Pelo menos. Vamos lá ver a história. Sigmund, viu? É a história do The Ring of the Nivelo Gen, cara. É muito legal. Parece a história do Rei Arthur. Oh, Jetsu, que é capaz de tá travando. É muito legal, né, a história, né? Muito legal. Deve tá travando aqui também por causa da minha internet também, né? Só aí não. Infelizmente. Vai ter parte que vai... Por isso que eu não tô upando... Pra mim seria muito mais fácil upar da Twitch direto, entendeu? Mas a Twitch... A qualidade não fica tão boa, fica travando, entendeu? Por isso que eu tô gravando, você pode ver aí que tá aí na direita. No canto superior direito, na pontinha tá o... Na pontinha não, como é o nome disso? Canto? Ponta? Quina? Acho que é quina. Tá aí gravando. É o Action gravando, né? Eu tô gravando junto enquanto eu faço a transmissão. E eu não gravo no OBS também, entendeu? Porque no OBS a qualidade fica uma bosta, entendeu? É tudo pra que fique uma qualidade bem bacanuda. Bem que vocês... Com certeza no YouTube não vai tá 100% da qualidade, entendeu? Que se eu fosse upar isso em 1080p, eu ficaria 100 anos tentando upar o vídeo, entendeu? Canto superior... É sim, mas é quando é na pontinha. Como é que chama? Ih, tem mais uma pedrinha aqui. E aí, tem mais uma pedrinha. Caramba. Acabou? O quê? Ah, não! Extremidade? É, pode ser também. Ah, não! Agora eu quero saber o resto da história. Gente, fiquem atentos. Às vezes passa abatido por mim. Fica atento se tem outra história dessa. Ah, tem outra pedra ali. Tem outra pedra ali. Pedra não. Tábua, né? Sei lá. Eu quero muito... Pera aí. Tem uma subida aqui? Ah, tem uma subida aqui, mas eu vou... Eu acho que tem outra história ali. Tem mais histórias aqui embaixo. Não é? Oh, iludida. Nossa, fui iludida. Não, eu quero ver o resto da história. Passa o mel na cara e aí? Fraps? Não. Caramba, eu lembro que eu tentei fazer uma carreira de YouTube há muitos séculos atrás. Mas o meu computador nunca ia aguentar gravar alguma coisa. Eu me lembro que eu usei o Fraps mesmo. Fraps é famoso, né? Pra gravar gameplay. Só que travava muito o meu PC. Zero condição. Agora tá andando normal? Agora tá melhor? Ih, agora tá melhor, então... Que coisa suspeita. Ah, mano. Quero muito ver o resto da história. Ih, tem uma... Ah, tem uma entrada aqui. Cara, tem... Mas se eu descer aqui, não tem... Meu Deus, o que eu faço? Ah, não. Pera, pera. Tem... Não. Ué. Ah, mano. Quero saber o resto da história. Quero saber o resto da história. Será que eu devia ter entrado naquela árvore? Eu tô tendo a sensação que eu não devia ter vindo direto pra cá. Porque ali não tem como subir, né? Droga! Acho que eu não devia ter vindo pra cá! Ué, pulou! Ué, pulou! Ah, repetiu! Baitada! Fui baitada! Fui baitada! Fui baitada! Que droga! Vou ter que dar a volta de novo. Nossa, eu fui totalmente baitada, mano! Não tô entendendo nada. Eu só vou pro próximo save, tá? E eu vou... Vou parar aqui o... Gameplay de hoje. Aqui. É aqui mesmo. Eu vou pro... Próximo checkpoint, né? É uma espada. Meu Deus, é uma espada que brilha. É a espada que o Jean deixou na árvore. Lembra da história? Lembra da história? Que o Jean deixou uma espada na árvore pra ser tirada pro Sigmund. Ah, não. Eu quero essa espada. Eu preciso da espada. Que isso? Não é possível. Eu não tenho como lutar. Eu não tenho como lutar. A espada que mata os deuses. Seu nome é Gryamah. Ela foi fojada por Odin. Caramba, será que eu vou pegar mesmo essa espada? Eu preciso da espada. Eu preciso da espada. É importante. Você pode me ajudar? A espada parece toda, mas é uma ilusão. Ela se desculpou em espadas há muito tempo. É dito que um grande guerreiro pode reforgar o Grammar. Por responder aos treinos de Odin, uma para cada espada. Oi, Pedrox. Eu vou pegar a espada. Gente, eu acho que eu vou parar por aqui. Eu espero muito. Tenho totais esperanças que... Que o save já esteja aqui. Porque aí... Porque eu não tenho como continuar mais eles. Porque senão fica muito ruim poupar o YouTube depois. É bom que todo mundo fica curioso. Eu estou morrendo de curiosidade também. Eu vou acabar o episódio por aqui. Esse episódio não. Essa... Pessoal que estiver me assistindo no YouTube... Se eu falar que está acabando, pode ser minha live acabando. Ou eu parando de gravar. Não quer dizer necessariamente que o episódio está acabando. Eu não sei como é que eu vou cortar ainda. Então... Cuidado. Eu não sei como é que eu vou cortar ainda. Eu não sei como é que eu vou parar. Eu fui fazer me desespero. Eu vou fazer me desespero.